Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você Gênes 7, versículo 7, o 23 e o 24 diz assim E entrou Noé e seus filhos e sua mulher E as mulheres de seus filhos com ele na arca Por causa das águas do dilúvio E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra Desde o homem até o animal Até o réptil E até as aves do céu E foram extintos da terra E ficou somente Noé E os que com ele estavam na arca Repita comigo Ficou somente Noé E os que com ele Estavam na arca Amém E prevaleceram as águas sobre a terra Há cento e cinquenta dias Pronto Agora a gente vai pra Gênes 19 Em Gênes 19 A gente vai ler o versículo 15 e o versículo 16 Que diz assim 15 e o 16 E ao amanhecer Os anjos apertaram com Ló dizendo Levanta-te Toma a tua mulher E tuas duas filhas que aqui estão Para que não pereças Na injustiça desta cidade Ele porém demorava-se E aqueles varões Lhe pegaram pela mão E pela mão de sua mulher E pela mão de suas duas filhas Sendo-lhe o Senhor misericordioso E tiraram-no E puseram-no Fora da cidade Quantos podem dizer amém? Amém Podemos sentar em nome de Jesus Aleluia Texto de Gênes 7 Trata da história de Noé Gênes 19 Trata Da história de Ló E nesta manhã Se o Espírito de Deus nos permitir Nós vamos estar fazendo um paralelo Entre a senhora Noé E a senhora Ló O que é que essas duas mulheres Enfrentaram E por que elas tiveram desfechos Tão diferentes Nas suas histórias Primeiro A Bíblia mostra a senhora Noé A Bíblia não dá nome A mulher de Noé Assim como também não dá nome A mulher de Ló Por isso a gente chama Senhora Noé e Senhora Ló Eram duas mulheres Que a Bíblia não as menciona Por nome Porém as histórias delas Estão na Bíblia Porque tem algo a nos ensinar São anônimas Porém as suas vivências Os seus exemplos Nos deixam Tomar entendimento De algumas coisas Primeiro a senhora Noé Aleluia A Bíblia fala que essa mulher Ela sabia fazer parte Do projeto de Deus O texto mostra Que ela apoiou o marido Aleluia Em nenhum momento Você vai ver a escritura Falando que a mulher de Noé Foi Foi um empecilho Ou se opõe Ao chamado de Noé Para construir a arca Aleluia Em nenhum momento Você vai ver O Antigo Testamento Falando que essa mulher Ela de alguma forma Ela se levantou Ela criticou Afinal de contas O que o marido dela Dizia que ele precisava fazer Era algo mirabolante Sim ou não? Imagine aí O que é eu chegar Para vocês E dizer assim Olha eu vou ter que construir Aqui alguma coisa Porque vai vir Uma chuva de fogo Vocês vão ter dificuldade De entender Porque até hoje A gente só conhece Chuva de Se eu chegar Para dizer para vocês Que vai ter chuva de fogo Você vai achar isso Incrível Inédito Porque você nunca viu Chuva de Fogo Agora você imagine O que era naquela época O marido dessa mulher Chega para ela E diz Eu tenho que preparar a arca Porque vai chover muito Vai ter muita chuva E diga-se de passagem A chuva existia na época? Não existia Ele estava falando De algo que não existia Ele estava falando De algo que ninguém tinha visto Mas essa mulher Ela crê tanto Na intimidade Do seu marido Com Deus Que ela apoia O plano de Deus Na vida do seu marido Aleluia Ela foi submissa A Deus e ao esposo E a Bíblia mostra Que ela Contagiou Pela fé Ela contagiou Os seus filhos E as suas noras Por quê? Porque todos entraram Pela porta do livramento Todos entraram Na arca Todas As outras famílias Naquela época Pereceram Porém Essa mulher Ela teve o privilégio De ver Só a sua família Escapar Diante de toda Uma geração Que coisa profunda Aleluia Eu vou ver mais ainda Eu vou ver que com Com a postura dela Ela respalda A missão De seu marido Escuta aqui mulher Pode ninguém Apoiar o seu marido Mas se você Apoiá-lo Ele vai se sentir forte Aleluia A gente vive Muitos problemas Porque a gente Vive Numa sociedade Que muitas mulheres Já não apoiam Seus maridos Muitas vezes Está no campo Mas odeia campo Muitas vezes O marido Tem um chamado Para pastor Mas ela é uma Verdadeira trave Não quer abraçar O chamado do marido O marido É aquele que abraça E que acolhe o povo E que gosta De cheiro de ovelha Mas ela é toda Esquerda Para ovelha Ela não quer se misturar Com ninguém Essa mulher Ela respalda Gente Deixa eu abrir aqui Um parênteses Porque quando eu abro Esse parênteses Deus fala com alguém Específico Eu me lembro De muitos anos atrás Lá atrás Quando eu comecei A minha chamada Ministerial Eu tenho 34 anos De estrada Estou completando Agora em 2024 Eu me lembro De uma cidade Que eu fui Ministrar E eu passei Uma situação Que eu nunca imaginei Aquela cidade Era uma cidade fria Uma cidade serrana E eu tinha ido Pregar numa cidade Próxima E o pastor disse Olha Amanhã eu tenho um concurso Eu vou deixar a senhora Lá Hoje à noite Porque a senhora Prega lá Amanhã E amanhã eu tenho um concurso Eu não tenho como deixar Então eu já falei Para o pastor Que eu iria deixar a senhora lá Tem algum problema? Eu falei de jeito nenhum E eu fui Uma cidade serrana E quando cheguei Naquela cidade Eu fiquei Pasma Com o que eu vi Cheguei na casa Do pastor Eu ia me hospedar lá Cheguei na casa Do pastor E ficou Eu lá na calçada E as vizinhas Diziam assim Batia na porta E diziam Fulana 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 E ninguém Abria a porta E as vizinhas Se aperrearam E trouxeram Um banquinho E a irmã parecida Ficou sentada Nesse banquinho De dez horas da noite Até onze e meia Do lado de fora Um frio de torar E as vizinhas Diziam assim Ela está aí dentro É porque ela tem Esse costume Quando os irmãos Chegam Ela faz questão De não abrir a porta Uma mulher Que não abraça Era o chamado Do marido E eu dizia Para as vizinhas A senhora sabe Onde é que está o pastor Porque o outro pastor Me deixou Certo que eles Iam me dar todo o apoio A senhora sabe Onde é que está o pastor Aquilo é um sofredor Minha filha Ele está no meio Do mundo Arranjando colchão Para essa festa E não precisou De muita coisa Eu já entrei Quando ela Quando o marido Chegou Uma hora e meia Depois que ele Deu umas pancadas Boas na porta Ele disse Ah eu me lembrei Que eu estou com a chave Aqui E ele abriu Ela veio lá de dentro E ele disse Você não estava ouvindo? Você estava dormindo? Ela disse Não, eu não estava dormindo E você não estava ouvindo? Tempo que as vizinhas Chamam aqui fora A missionária Sentada aqui fora Eu já entrei Naquela casa Sabendo Que ali havia Um obreiro E uma intrusa Na vida dele Essa mulher Chamada Senhora Noé Ela abraça O chamado Do marido Ela passa a crer Que viria A chuva Aleluia Já pensou Nos comentários Que essa mulher Deve ter ouvido? Os comentários Na vizinhança Os comentários No mercado Da época Os comentários No açougue Os comentários Nas tendas Alguém dizendo Aquele é um louco Noé foi chamado De louco Porque ele estava Vendo o que ninguém Via Estava esperando O que ninguém esperava Estava crendo No que ninguém cria E essa mulher Essa nobre Serva de Deus Aleluia Ela deve ter escutado Muita coisa Aleluia Mas ela respalda O chamado Do marido Se Deus Falou com ele Eu vou apoiá-lo Aleluia Se Deus Chamou ele Para essa obra É porque Eu também Sou chamada Ei Deus não tem Chamado Divorciado Para um A chama E para a mulher Não chama O chamado É dos dois A missão A missão É dos dois Aleluia O marido E os filhos Se envolveram Na construção Da arca A Bíblia não diz Mas eu Penso que a senhora Noé Fazia café Ajeitava um pão Quem sabe Um bolo Levava na construção Noé lá Batendo o martelo Mas os filhos O povo passando E dizendo Ei Você está construindo um barco Vai ter chuva Não Mas o martelo Não parava Havia alguém Que cria num propósito Havia alguém Que cria numa missão Havia alguém Que cria num chamado Havia alguém Que estava disposto A executar O que Deus Tinha chamado ele Para fazer Todas as vezes Que você vê Um homem chamado E vê uma mulher Que respalda Esse chamado Você pode dizer Ali terão dois Que andarão juntos Eu me lembro De uma certa vez Um irmão Ele aceitou Jesus E esse irmão Ele era funcionário De banco Era um homem Bem abastecido Financeiramente E a mulher dele Vivia na alta sociedade E eu acompanhei De perto Esse caso E a mulher dele Vivia na alta sociedade Ele era maçom Deixou de ser maçom Aceitou Jesus Foi ser um servo de Deus E aquela mulher Ela Ela dizia Ela contou pra mim Eu não aceitava A minha casa Que era cheia De juiz De desembarcador De repente Esse povo Some daqui E vem os crente E ela começou A ser uma objeção E aquele povo Daquele homem Aceitou Jesus Queria caminhar Com Jesus Mas a mulher Era um impedimento A mulher Era uma tranqueira Pra poder Ele se sobrepor Nesse propósito Até o dia Que Deus levou Uma irmã Dessas mais humildezinhas Sabe por quê? Aleluia Porque pra derrubar A soberba De gente soberba Deus usa vaso Que ninguém imagina Aí Deus usou Aquela irmã Mais simplesinha Foi bater na casa dela E quando chegou lá Aquela irmã disse Eu vim dar um recado De Deus pra senhora E ela disse Diga Ela disse Oi A senhora pode até não crer Mas Deus mandou dizer O seguinte Ou aceita A minha casa Cheia dos meus servos Cheia de crente Ou então Eu pego você E guardo Abro a sepultura Mas o que eu tenho Na vida do homem Tu não vai impedir Oh aleluia Glória a Deus Aleluia Essa mulher Chamada senhora Noé Ela creu Que choveria No tempo Que não tinha chuva Vai lá pra Gênesis Capítulo 2 Olha o que é que tinha Na época Não tinha chuva O que é que tinha Irmã parecida Como é que as plantas Sobreviveram Gênesis 2 Versículo 5 e 6 Diz assim Não havia ainda Nenhuma planta No campo Na terra Pois ainda Nenhuma erva Do campo Havia brotado Porque O Senhor Deus Não fizera Chover Sobre a terra E também Não havia Homem Para lavrar O solo Mas Uma neblina Em outras versões Diz mais Um vapor Subia da terra E regava Toda a superfície Ou seja Era um vapor Que subia da terra E regava A superfície da terra E assim As plantas Permaneciam Verdejando Mas agora Tem um homem Chamado Noé Que estava Dizendo que Deus Tinha falado com ele E que ele Preparasse um barco Porque ia vir chuva Ia vir chuva E era muita chuva Ia morrer todo mundo E para apoiar Este plano Mirabolante Tinha que ser Uma mulher crente Ei Se Deus colocou Você de lado Do seu marido É porque você É a apoiadora Do projeto Você está Crendo No que ele crê Você está Gerando O projeto Que Deus colocou Na tua vida E na vida dele Deus te trouxe aqui Para dizer Que ele não tem Projetos abortivos Para a sua vida Você creu Aleluia Gerou E vai Dar luz A este projeto Aleluia A fé A fé Dessa Serva De Deus Foi tanta Que ela Creu Que o Senhor Ia criar Algo Que ainda Não existia O que foi Que você Creu Que Deus Ia fazer Que você Ainda não Viu Eu estou Eu estou Eu estou Chamando você Nessa manhã Para crer Em algo Que você Ainda não Viu Deus Fazer Deixa eu A sua A sua A sua Passagem E usou Aquela Serva De Deus Mas aí Eu professora Ganhando pouco Readaptada Eu tinha perdido Fundep Tinha perdido Podgis Tinha perdido Um bocado de vantagem Porque eu estava Com problema Na corda vocal E me readaptei Em outra função Eu era já secretária Na época Então eu tive Uma perda salarial Muito grande E eu ficava Imaginando Essa mulher Está pagando A minha passagem Eu estou Dentro do contexto De você crer Em algo Que ninguém Ainda creu Eu disse Essa mulher Está pagando A minha passagem Mas para mim Para uma viagem Dessa Eu vou ter que ter Casaco Jogo de mal Arrumado Luva Caxecol Eu vou ter que ter Muita coisa E como é Que eu vou dar conta De comprar tudo isso A passagem Ela está pagando Mas ninguém Vai para o exterior E eu só vi O pessoal Que estava na caravana Comentando Eu vou trocar Tantos mil reais Para poder Transformar em dólar Eu vou levar Tantos dólares Outros diziam Eu vou levar tanto Porque eu vou precisar Porque de repente Lá tem isso E eu vi naquele povo Tudo falando Nos dólares Que iam levar E eu disse Jesus e eu Eu não tenho Nem um real Para levar direito Imagina o dólar E quando foi Pela madrugada Eu orando Olha o que é Você crer Que nem a senhora Noé Creu Que Deus Ia fazer Algo Que ainda Não tinha sido Feito E eu comecei A orar De madrugada E uma madrugada Eu orando A Bíblia diz Que o Espírito Nos ajuda Nas nossas Fraquezas Porque a gente Não sabe orar Como Convém E numa madrugada Eu orando O Espírito Santo Vem com aquela Brisa suave Deu aquele sopro E disse Ore Para que eu Deu um nó Na cabeça Do computador Do Estado Eita Glória Tem mais Deus mandou eu orar Assim Eu oro Minha filha Tu pode Não crer Mas eu creio Sozinha E eu continuei Orando E continuei Orando E o tempo Se passando A gente Ia embarcar Em novembro E eu orando E os meses Se passando E chegou O setembro E eu orando Senhor Deu um nó Na cabeça Do computador Do Estado Só ia nata Da igreja Só ia gente De condição E de pobre Lá no meio Da turma Eu Professora Readaptada Ganhando pouco Mas com papai Rico Com papai Dono do ouro Da prata Oh, aleluia Aí estou eu Lá em casa Um dia Lavando o terraço Quando de repente Chegou o menininho Eu trabalhava Numa escola Próxima a minha casa Ele chegou Eu não sei Como é que vocês Chamam aqui Em Minas Mas lá no nordeste A gente diz Esbaforido Quando chega Afoido É, lá a gente Chama esbaforido O menino Chegou esbaforido Chega a vinha suado E ele disse Ei, o hélito Que era o nome Do meu diretor Mandou dizer Que a senhora Fosse lá Eu disse Agora Ele disse Agora E estava tendo Uns problemas Na escola Eu disse Se foi alguma Coisa mal feita Que fizeram E botaram a culpa Para mim Mas eu vou Jesus Toma a minha frente Me copa com teu sangue Vai comigo Marcha comigo E quando eu fui E quando eu fui Entrando Naquela época Irmãos No governo Do estado Hoje não Cai na conta Mas naquela época Vinha uns Contra-cheques Para a escola E as professoras Recebiam Era assim Minha filha Os contra-cheques Na escola E atrás do contra-cheque Vinha um monte De numerozinho Com tudo Que estava sendo Lançado ali Está entendendo Ou seja Aqueles códigos Vinha no contra-cheque Dizendo de que foi Que você recebeu O que foi Que eles tiraram Era assim Quando eu vou Entrando no portão Da escola O meu diretor Está com o meu Contra-cheque Na mão Diz Criatura O que foi Que você fez Eu pensando Que era alguma coisa Que estavam botando Para cima de mim Eu disse Eu não fiz nada Aí nisso Vai saindo Maria de Lourdes Que era uma amiga minha É uma amiga minha Vai saindo também Da secretaria Olhou para mim E disse Eu disse a ele O hélito Aparecida é crente Isso é ela Que está orando Para Deus mandar Um dinheiro extra No contra-cheque dela Eu disse Eu não fiz nada Por que? Ele disse Criatura O teu contra-cheque Vem dinheiro Que gente besta Não conta Eu disse Como é que é? Ele disse É Está aqui Olha aqui Eu mesmo não acreditei Quando eu olhei Eu disse Fala Jesus Foi mesmo Sabe aquele dia Que você ora 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 e de repente A bênção Cai no seu colo E você se esquece Até que você Estava orando Mas nesta manhã Deus convida Mulheres nesta plenária Para marcharem Por fé Para crerem Em quem ninguém Ninguém ainda creu Para ver o que ninguém Ainda viu E eu olhei E eu olhei para aquele valor Que tinha Tinha bem mais No meu contra-cheque Eu olhei E tinha um numerozinho Quando eu virei De código Você pode ir lá Que elas vão procurar Para comprar esse livro Para você saber Para você ficar tranquila Para poder você sacar Esse dinheiro Eu disse Está certo Fui lá Quando eu cheguei lá Eu disse Minha filha Olha Está aqui Eu queria que você olhasse Porque esse código aqui Desse valor Que veio a mais Ele não está aqui na frente Especificando De que código é esse Aqui atrás Não especifica Elas vão olhar E ela começou Olhava Código por código Virava a página do livro Era umas duas ou três páginas Virava Olhava 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 Olhou 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 para mim De que é esse contra-cheque Eu disse É meu Ela disse Pois então Você vai embora Gasta esse dinheiro Porque esse código Não tem aqui não Na hora que ela disse Esse código Não tem aqui não O Espírito Santo Disse Eu dei um nó Mulher Aí eu Muito espontânea Disse Ah foi um nó Ela disse Que nó Eu disse Você não entende não Minha filha É coisa de crente É coisa de crente Deixa eu ir embora Oh aleluia Fui para o banco Aleluia Troquei o dinheiro E a mulher Foi viajar Cheia do dólar Igual A todo mundo Dólar para lá Dólar para cá Gasta para aqui Gasta para lá Compra presente Para muita gente Vem embora Ainda tem dólar Quando chega em casa Para fazer o câmbio Que deu para Fazer uma reforma Numa área de sol Todinha da casa Esse aqui é Deus É nesta manhã Eu te convido Para crer Como a senhora Não é crente Que ainda não tinha sido Manifesto Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que pedimos Do que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder Que nós opera Que o Senhor criaria Algo que ainda não tinha sido Criado Aleluia O escritor Ela foi testemunha A senhora Noé Ela foi testemunha Ela viu O plano de Deus Se materializar Quando a arca Começou A tomar forma Ela viu Essa ordem Esse plano de Deus Se materializar Ela sabia Ela sabia Ela sabia Que haveria Livramento Para a sua casa Oh, aleluia Aleluia E aí na vida dela Se cumpriu O que está escrito Em Salmo 91, 11 Porque aos seus anjos Dar a ordem Ao seu respeito Para que ele guarde Em todos os seus caminhos Aquela mulher Viu a ordem De Deus se materializar Aquela mulher Viu o plano de Deus Na vida do marido Ela foi apoiadora Do plano E quem é apoiadora De plano de Deus Minha filha Não fica na ribanceira Quem apoia Plano de Deus Projeto de Deus Usufrui Das bênçãos Do projeto Ela agora Aleluia Teve o privilégio De entrar na arca Contemplar Toda a sua família Debaixo De uma grande Porta de livramento Imagine o que é Uma geração toda E de repente Entrar só você Seu marido Seus filhos E suas noras E você olhar E ver que Todo o resto Do povo Vai morrer E só a sua casa Vai ficar Viva Aleluia Aleluia Nos diz o texto Gênesis 7 13 E no mesmo dia Terminaram de construir Entrou Noé Sem Cam Jafé Filhos de Noé Como também A mulher De Noé E as três Mulheres De seus filhos Com ele Na arca Quando aquela Mulher Entra na arca A Bíblia A Bíblia Não diz Mas eu penso Que o sentimento Foi lá do salmista Salmo 91 Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Somente Com teus olhos Olharás E verás A recompensa Dos ímpios Porque tu Oh Senhor É o meu Refúgio E o Altíssimo É a tua habitação Ei O que Deus Está convidando você Nesta manhã É para você Entrar Com a sua casa Nas portas Do livramento Nas portas Da graça Oh Aleluia Após total obediência Entra a família De Noé E a Bíblia é clara Gênesis 17 Aliás 7 e 16 Diz que o Senhor Passou O lacre Aleluia Entra a senhora Noé Entra as noras Da senhora Noé Entra o marido Da senhora Noé Entra os filhos Da senhora Noé E agora Deus passa O lacre Sabe por quê? Porque Deus É Deus Dos que creem Deus é Deus De obedientes Deus é Deus Daqueles que atendem O seu chamado Daqueles que abraçam Os seus propósitos Propósitos A expressão Que diz assim Ficou Somente Noé E os que com ele Estavam na arca Mostra A grandeza Desse escape Essa era a senhora Noé Uma mulher Que creu Aleluia O que ninguém Tinha crido Aí quando a gente Chega em Gênesis 19 Tem a senhora Ló A senhora Ló É uma senhora Que precisa ser falada Na igreja Ela foi usada Lá no evangelho De Lucas 17 e 32 Jesus olha e diz Lembrai-vos Da mulher de Ló Jesus não mandou Se lembrar da mulher De Abraão Jesus não mandou Se lembrar da mulher De Jacó Jesus não mandou Se lembrar da mulher De Noé Jesus não mandou Se lembrar De nenhuma outra mulher Jesus diz Lembrai-vos Da mulher de Ló Quando Jesus diz Lembrai-vos Da mulher de Ló É porque tem muita coisa Pra gente aprender com ela Concorda comigo Dá glória a Deus Aleluia Jesus usa o exemplo Da mulher de Ló Para falar Para a igreja Do arrebatamento Por que é que a mulher De Ló Jesus usou Exatamente para falar Num contexto Da igreja Do arrebatamento Porque o exemplo Dessa mulher Perfil dessa mulher É perfil De uma mulher Que não deve ser seguido Na presente época Nós somos A igreja Do arrebatamento Aleluia Essa mulher A mulher de Noé A mulher de Ló Ela teve o privilégio De receber Anjos Na sua casa Olha o privilégio Que Deus deu A essa mulher Ela teve o privilégio De receber Anjos Na sua casa Essa mulher Ela estava Numa cidade Corrompida Ela estava Numa cidade Imoral Ela estava Numa cidade Onde havia Sodomia Ela estava Numa cidade Pervertida Ela era Para ser a primeira A querer fugir A querer sair dali Mas apesar de ela ser Uma mulher crente Mas ela era Uma mulher crente Adaptada As coisas do mundo Apesar de ser Uma mulher crente Ela era uma mulher Que gostava Da vivência Ali de Sodoma Em Gomorra Aleluia Por isso que Jesus Usa essa mulher Aleluia Essa mulher Mulher de Ló Ela viu O sobrenatural De Deus Na porta Da sua casa A Bíblia diz Que Ló Ele abriga Anjos Mas a cidade Estava tão Corrompida Que os cidadãos Da cidade Os moradores Da cidade Arrudeiam A casa de Ló E querem ter Relações Com os anjos Ao ponto de Ló Ficar apavorado Ao ponto de Ló Ficar Cogitando Até mesmo Entregar as suas filhas E os moradores Da cidade Disseram Para Ló Sai daí Como estrangeiro Esse indivíduo Veio habitar aqui E quer agora Ser juiz de tudo Agora nós vamos fazer Muito mais mal A ti Falando para Ló Do que a eles Falando para os anjos E arremessaram-se Contra o varão Ló Está escrito Gênesis 19 Versículo 9 Versículo 11 E aproximaram-se Para arrombar A porta da casa Aquela mulher de Ló Ela esteve A beira De ver Um arrombamento Na porta da sua casa Ela sabia Qual era a cidade Que ela estava morando Ela sabia Qual era a perversão Daquela cidade Ela sabia Qual era o pecado Ei Nesta manhã Eu ganho graça E autoridade De Deus Para dizer Saia da zona De perigo Saia da zona De perigo Não coloque A tua alma Em precipício Acaba com essa conversinha De bate-papo Que muitas vezes Você está dando trela Nesta manhã Deus te diz Mulher casada Ela conversa Com o marido 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 É o amigo Da mulher casada Ela teve esses privilégios Ela viu o sobrenatural De Deus A Bíblia diz Que quando aqueles Se aproximam Para invadir Para arrombar A casa de Ló Os anjos Ferem eles De cegueira Aquela mulher Viu os habitantes Da sua cidade Todos cegos Procurando A porta Da sua casa E não achava Só isso Era motivo Para ela Crer Que tinha que escapar Dali Ela não estava Vendo o sobrenatural Na porta Da vizinha Ela não estava Vendo o sobrenatural Na porta De outra pessoa O sobrenatural Estava acontecendo Na porta Da casa Da mulher De Ló A Bíblia diz Que foram feridos De cegueira Do maior ao menor A Bíblia diz Mas que eles Se cansaram Para achar a porta Imagina o que É um bocado De gente cego Batendo Procurando a porta E essa mulher Dentro de casa Vendo o povo Tudo cego Batendo Ei Quando Deus Quer dar livramento A sua porta A sua casa A sua parentela Ah Pode se levantar O exército Que se levantar Pode se levantar O ajuntamento Do inferno Que se levantar Mas nesta manhã Eu ganho graça E autoridade De Deus Para dizer Vai ter livramento No meio da tua casa No meio da tua parentela Aquele filho Que Satanás Já tentou tragar De todas as formas Nesta manhã Deus libera Uma palavra E que palavra É missionária Come Bebe E da glória Porque vai ter Muito testemunho Para você falar Sobre aquele filho Eu vou repetir Porque Deus está me dando Graça e autoridade Para isso Come Me bebe da glória Porque você vai cantar E vai contar Aqui e ali E além O que Deus fez Na vida do teu filho Aquela mulher Aquela mulher Ela viu Ela viu Na porta Da sua casa Uma manifestação Sobrenatural Imagine aí A gente tem que ler Bíblia Não é como se Bíblia Fosse álbum De recordação Não A gente tem que ler Bíblia Vivendo Imagina o que é Um bocado de gente Onde a sua casa E querer arrombar E lá dentro Você clama Por Jesus E de repente Todo mundo Fica cego Batendo Procurando a chave Procurando A maçaneta Da porta E não acha Oh, aleluia Só isso Era motivo Para aquela mulher Ter saído dali Com a mala dela Arrumada Com as troxinhas Os picoai Pouco que tivesse Ela era para ter Saído dali Cheia de graça E de autoridade Dizendo O meu Deus É o Deus Do livramento Eu não olho Nem para trás Ei Há situações Que Deus Quer tirar você E que Ele Não dá mais ordem Para você Nem sequer olhar Para trás Você fica Querendo Querendo Ainda puxar A conversa Às vezes É uma fofoca É uma coisa Que uma pessoa Falou Aí você fica Fulana O que foi Que fulano disse E fica puxando E fica querendo Viver E fica querendo Remoer E fica querendo Alimentar Nesta manhã Deus manda Te dizer Não alimente Aquilo que Ele Lamento Posicionamento Aquele local Estava tão pervertido Que até as crianças Quem sabe Se já havia Na época A prática Da pedofilia Mas a Bíblia Mas a Bíblia Quando Deus Quando Deus diz Levanta o pé É para esse pé Marchar Aí diz o versículo De número 12 Então disseram Aleluia 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 Quando a Bíblia Quando a Bíblia diz Tem mais alguém Aqui Tem gerro Aleluia Quem você tem mais Filhos Filhas Ló sai de Sodoma e Gomorra Apenas com a mulher E as duas Filhas Oh aleluia Mais ninguém Foi impactado E quando o anjo Olha aí O que me chama A atenção Irmãos É porque Essa mulher Ela viveu Uma situação Que a senhora Noé Não teve o privilégio De viver A senhora Noé Creu Mas não recebeu Visita de anjo Essa aqui Recebe visita De anjo E não Creu Sabia que tem gente Você talvez diga assim Aquela irmã fulana Irmã Maria É tanto um testemunho Isso não acontece Na minha vida Porque talvez Ela seja uma senhora Noé Ela crê Mesmo Sem receber visita De anjo E tu Talvez Recebendo visita De anjo Ainda não crê Oh aleluia Aleluia A Bíblia diz Que Aleluia Que o anjo Pega na mão dela Eram dois anjos Um pega na mão dela Pega na mão de Ló O outro Pega na mão de uma filha Pega na mão de outra Irmãos Aquela mulher Sai de Sodoma Aleluia Escoltada Por anjo Amém Tinha tudo Para escapar Sim ou não Teve visita De anjo Teve livramento Na porta Viu o sobrenatural De Deus Viu uma cidade Toda Sendo ferida De cegueira Foi escoltada Por anjo Mas aquela mulher Ela pereceu Nas portas Do livramento Aleluia Foram escoltados Pela grava A Bíblia diz assim Aqueles anjos Lhe pegaram Lhe pegaram Pela mão Sendo-lhe O Senhor Misericordioso Aleluia Mulher que Deus Pega pela mão Para dar livramento Ela não pode Olhar Para trás Olha para quem Está do seu lado E diga assim Vai ter livramento Vai ter escota De anjo Mas tu não Olha para trás Repeto Vai ter livramento Vai ter escota De anjo Mas tu não Olha para trás Sabia que tem mulher Que o anjo Pega pela mão E ela quer Largar a mão Do anjo Largue não Minha filha O anjo Está pegando Na tua mão Para te ajudar Para te dar escape Para te fortalecer E você Fica brincando Com a graça Se pegue Na mão Desse anjo Escapa-te Por tua vida Caminha Porque Deus Tem um propósito Para de remoer Amargura Para de remoer Passado Saia daqui Para viver O presente E olhar Para o futuro Deus está me dando Graça e autoridade Fica de pé Oh, aleluia Você vai abraçar A sua companheira Eu ainda não estou Encerrando Mas você vai abraçar A sua companheira Agora E nesse abraço Você vai dizer Eu não sei Aonde o anjo Vai agir Mas uma coisa Eu sei Tem anjo Tem anjo Tem anjo Para te escutar Escapa-te Por tua vida Foi a ordem do anjo Mulher Tem anjo Tem anjo Para te escutar É manhã De livramento É manhã De escape Para de remoer Passado Para de remoer Amargura Para de remoer Raiva Para de remoer Compedição Para de remoer Tantos sentimentos Negativos Se apropria Ai Biasô Se apropria Do céu Jesus usa A mulher Para dizer Para a igreja Do arrebatamento Tem escape Mas você não pode Ficar de fora Vigia Se não tu perde O livramento Na porta Da sua casa Eu estou sentindo Graça de Deus Essa mulher Essa mulher Apesar de ver Uma obra Tão grande Ela morreu Nas portas Do livramento Porque a ordem Do anjo Foi Não olhe Para trás Ei Nesta manhã Deus te diz Para de ficar Olhando o campo Que já passou Para de ficar Olhando Quem para trás Ficou Olha para o teu Presente Para o teu futuro Porque o Deus Das portas Do livramento Te trouxe aqui Para dispensar Um som de cura Um som de cura Um som de cura Por isso que Jesus Diz Lembrai-vos Da mulher de Ló O que é que a mulher De Ló Nos ensina Ela nos ensina Que só escapa Quem quer Entrar Pelas portas Do livramento Agora olha Para a sua companheira E diz assim Não adianta Deus enviar anjo Se você não tiver Disposto a obedecer Obedece E vive O melhor de Deus Para a sua vida Amo Aleluia Emite Orquestra A consideração A consideração de Deus Com essa mulher Foi tão grande Olha a consideração De Deus Sabia que tem coisa Que Deus considera a gente Que a gente fica Constrangido Com tanta consideração De Deus Gênesis Gênesis 19 22 Olha a consideração De Deus Com Ló E a sua esposa Deus usa a boca Do anjo E diz assim Escapa-te Para ali Porque nada Poderemos Fazer Enquanto Tu não tiveres Chegado lá Sabe o que o anjo Estava dizendo Enquanto você Estiver aqui Não vai descer Enxofre Nem fogo Não Quem está impedindo A destruição Aqui É nós Eu vou repetir Porque Deus está me dando Graça e autoridade Essa terra Ainda não pegou fogo Não acabou tudo Por causa da gente Que Satanás Queira Ou que não queira Quem está Impedindo Aleluia É a igreja O anjo Olha para aquela mulher E diz assim Vai para lá Porque nada Poderei fazer Enquanto você Não chegar ali Em outras palavras Sabe o que Deus Estava dizendo Você É a causa De eu não ter destruído Ainda tudo Aleluia Aleluia A mulher de Ló Deus é Deus Deus é Deus de livramento Ama você E ama tua companheira Oh aleluia Você crê nos livramentos de Deus? Oh aleluia Quem tem sensibilidade Para viver projetos divinos Eu quero chamar a frente Mulheres Mulheres Não vai haver censura Eu quero chamar a frente Mulheres que sabem Que Deus tem um propósito Mas ela ainda não tem Abraçado esse propósito Como deveria Vem a frente Oh aleluia Aleluia Oh glória a Deus Saia do seu lugar Você que fica preocupada Eu tenho muito medo De meu marido Isso Meu marido Aquilo Porque eu gosto disso Porque eu gosto daquilo Ah eu tenho muito medo Eu gosto de ganhar meu dinheiro Eu sou comerciante Deixa eu dizer uma coisa Não existe patrão Melhor do que Jesus Não existe patrão Melhor do que Jesus E pode sair do seu lugar Ainda tem mais Mais alguém que não chegou Deixa eu abrir aqui um parênteses E contar em rápidas palavras Quando eu fui me readaptar Por causa do meu problema Na corda vocal A médica chegou pra mim E foi bem clara Ela disse O que é que você Você faz com a voz Porque você está com desgaste Muito grande na corda vocal Aí eu disse Doutora Na época eu ainda estava Em sala de aula Eu disse Durante a semana eu dou aula E no final de semana Eu prego Eu ministro Ela disse É como uma palestra Digo é Ela disse Você vai escolher Ou você vai passar A semana dando aula E o fim de semana Repousando a voz Ou você vai passar A semana sem dar aula Para no fim de semana Você pregar Mas os dois A sua corda vocal Não vai mais dar condição E aí eu fiz algo Que ninguém Na época faria Eu entrei com um pedido De readaptação Perdi tudo Que eu tinha conquistado Quem é professora Que levanta a mão Sabe do que eu estou falando Não sabe Perdi Fundeb Perdi Pode giz Perdi adicional De sala Perdi um caro de coisa Aqueles adicionais Que o governo vai dando Perdi tudo Eu fiquei ganhando Igual uma ESG Igual alguém Que está lá na vaçada E eu me lembro Que na época A minha tia Era a minha diretora Tia Wanda De saudosa memória E ela me chamou Olhou para mim E disse Minha filha O que você está fazendo Você é uma professora Que as mães As mães faziam Faziam Reunião Para solicitar A diretora Que queria Eu na sala De cheiro dela Então era comum Eu assumia Vamos supor Uma segunda série Eu ia para a terceira Eu ia para a quarta Porque aquelas mães Ficavam fazendo Essas chantagens E a minha tia Chama e diz assim Você é louca Você está perdendo Todos os adicionais Minha filha Você vai se aposentar Com muito pouco Como é que você Faz um negócio desse Se você passou Num concurso E fazer uma loucura dessa Porque eu só livrei O período probatório Em dois anos e meio Três anos Eu me reanatei E eu olhei para ela Eu disse Agora a senhora Não entende Que a senhora Não é crente Mas eu tenho um chamado Oh, aleluia E que quem tem um chamado Ele precisa viver O chamado Você que ainda Não abraçou A obra de Deus Como Deus Quer que você abrace Fica com medo De não ser cuidada Fica com medo De não ser zelada Fica com medo De não De lhe faltar isso Lhe faltar aquilo Nesta manhã Deus te diz Bate a poeira Coloca o pé Nas águas E marcha Porque esse mar Eu vou abrir Deus te chamou Para você ser Porta-voz Dos feitos Gloriosos De Deus Você apoia Os projetos De Deus Na vida De seu marido Que senhora É você? Você é uma senhora Noé? Que apoia O seu marido? Ou você é uma senhora Que tem dificuldade Até de sair De locais Onde Deus Não te quer mais Aquela mulher Ela teve o privilégio De ver anjos Segurando na mão Das suas duas filhas Aquela mulher Teve o privilégio De sair dali Escoltada por anjos A única mulher Da Bíblia Que foi escoltada Por anjos Foi a mulher De Ló Por que é que Jesus Diz Lembrai-vos Da mulher De Ló Sabe o que é que Jesus Está dizendo? Tenha cuidado Para você não morrer Nas portas Do livramento Aquela mulher Morreu Nas portas Do livramento O livramento Estava ali A bênção Estava ali Os anjos Estavam ali O sobrenatural Estava ali Uma cidade Toda foi ferida Por amor Dela e da sua casa Tudo tinha concorrido Para aquela mulher Sair dali Não fique Nas mesas Que Deus Não te quer Não nutra Os sentimentos Que não foi O Espírito Santo Que colocou No teu coração E nesta manhã Nós vamos orar Esse número De mulheres Que veio à frente Eu convido A missionária Para me ajudar Minha filha Pega o microfone Você Edson Minha preciosa Venha me ajudar Orando E vocês vão ficar aqui Vocês vão impor As mãos Porque tem mulher Que vai sair daqui Curada Aleluia Pode vir Aleluia Vamos orar Você vai dizer Para Deus Senhor Eu quero ser Uma senhora Noé Eu não quero ser Uma senhora Ló Eu não quero perder O escape Nas portas Do livramento Me faz ver O teu trabalhar Me faz entender O teu agir Me faz escapar Na hora certa Não me deixa presa Em lugares Em situações Que tu não queres mais Para a minha vida Maravilhoso Deus Pai de bondade Em nome de Jesus Nós queremos te louvar Nesta manhã Queremos te louvar Pela vida Das tuas sermas Mulheres que estão aqui Que tu tens levantado Para serem mulheres Apanhadoras De projetos Mulheres que vivam Que vivem chamados Mulheres que vivem Propósitos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Visita as tuas filhas Nesta manhã Em nome de Jesus Disfarça Todo o embaraço Em nome de Jesus Disfarça Tudo o que não te agrada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre olhos espirituais Para que vejam Em nome de Jesus As move Pela tua palavra Em nome de Jesus Em nome de Jesus As direciona Para o teu propósito Em nome de Jesus Dá ela A vivência Dos teus chamados Meu Deus A Deus Vai tocando Sim meu Deus A Deus Que nessa manhã As suas filhas Senhor Sejam renovadas Em força Reveste essas mulheres Senhor Vai durando De dentro Para fora Deus Vai Deus Elas são a geração Do arrebatamento Oh Aleluia Elas são mulheres Que vão viver Momentos De agir Não deixe Que essas mulheres Desprezem A escolta De anjos Meu Deus Mas que elas Vivam O propósito De Deus Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família Que elas sejam A apoiadoras Dos seus maridos Tu vai cuidar Tão bem Delas Tu vai se revelar De uma forma Tão profunda A elas Ai Adai Adai Adob Arracé Imbito Pai Eu vejo Tu Embalando Filhas Nesta manhã Mulheres Que se colocam Nos teus braços Liminhombia Recebe Ajuda Ampara Fortalece Que elas saiam daqui Regozijadas Em que A propósitos Novos Seja renovado Em força Isso aí Deixa Jesus Passar Aí Dá lugar Para Jesus Aqui Recebe Renovo Olha o poder De Deus Descendo aqui Nesta manhã A glória de Deus Está sobre este ambiente A palavra A palavra A palavra é Renovo Seja renovada Renovo para viver o sobrenatural Renovo para viver a escolta de anjos Renovo para viver o chamado de propósito Raman Raman Deus está fazendo algo que o homem jamais é capaz de fazer Vai visitando a mente da minha irmã Vai desfazendo todo o embaraço Vai tirando tudo que é impedimento Vai gerando nela a convicção A certeza E que tu estás cuidando dela E que tu vais permanecer com ela Porque tu és o Deus das portas do livramento Receba a cura nesta manhã Receba a cura nesta manhã Receba a cura nesta manhã Receba a renova Recebe Recebe a renova aí mulher de Deus Jesus está na casa Deixa ele passar aí Oh aleluia Eu sinto Deus renovando aqui Deus está curando aqui Tem cura aqui neste ambiente Mulheres que há muito tempo não falavam em línguas Tornem a falar Deus está tirando impedimento de língua Recebe idioma novo aqui agora A campainha vai tocar na tua vida A campainha vai tocar na tua casa A campainha vai tocar E vai eu dou o que é sé E de um beacê Tem laço Tem laço sendo quebrado aqui nesta manhã O Senhor está libertando mulheres aqui Levanta a mão assim Oh aleluia Eu ouço barulho de corrente sendo quebrada Gente que estava dentro de Sodoma Mas essa manhã Deus está dizendo Estou te dando oportunidade Eu creio Tem uma porta de escape Rabagando O inimigo pensou Rabaiá O inimigo achou Que ia destruir tua casa Mas essa manhã Sodoma caiu Rabagando Porque tem uma mulher Tenha escolta Tenha escolta Tenha escolta Abraça a tua companheira Abraça a tua companheira E diga pra ela Tenha escolta neste lugar Esse lugar é lugar marcado por a escolta Tenha escolta Abraça aí a tua companheira E diga Tenha escolta Tenha escolta Não largue ela Vai abraçando aí a tua companheira E diga Tenha escolta Tenha escolta A gente não está perdida A porta de livramento Tenha escolta Tenha escolta Tenha escolta Mulheres vão sair daqui Chora pra eles Chora Tem revestimento aí Próximo ano vai ter testemunho aqui É escoltada É o Senhor dizendo Vai caminhar Vai andar Olha a escola chegando aí Olha a escolta de anjos chegando aí Olha o decreto sendo quebrado Meu Deus Tenha escolta Tenha escolta Você vai sair daqui Você vai sair daqui escoltada Quando Satanás buzinar no seu ouvido Que você é fraca Que você não vai vencer Você vai bater o pé e vai dizer Me respeita Satanás Eu estou saindo daqui Escoltada Aleluia Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse Vem aí Vem aí Vem aí Em PECOSTES 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo velho Prenetores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia E vem ser águia